Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Cátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já temos aqui a participação da professora Casey, que só fez trocar de lugar comigo. Ela agora está lá no chat para acompanhar a participação ao vivo. Seja bem-vinda professora Casey. Obrigada professora Cátia, bem-vindos estudantes. Estou esperando a participação de todos vocês aqui comigo, certo? Temos também a presença de Jéssica, nossa intérprete de Libras, que se encontra aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva. Vamos lá, lembrando que eu sempre estou trazendo agora, né? A atividade que eu deixo como desafio para vocês responderem lá no chat, responder no YouTube. E o que foi que a gente vivenciou ontem? Ontem a gente trabalhou aqui com probleminhas. E qual foi o probleminha que eu deixei para vocês? Lucas tem 25 bolas de gude e quer formar pacotes com 5 bolas para entregar aos seus amigos. Quantos amigos irão receber as bolas? Então, se ele tem a quantidade total de bolas, 25 e vai fazer pacotinhos com 5 bolas, eu teria que pegar então esse 25 e sair montando aí grupinhos de 5. Então, quantas vezes o 5 cabe no 25? E aí você chega ao resultado 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, quem chegou a esse resultado, parabéns para vocês. E vamos agora à aula de hoje. O que queremos explorar na aula de hoje? A unidade temática é números. Vamos continuar trabalhando com números. e o conteúdo vai ser metade, terça parte e quarta parte. Vamos lá, de olho na mesa. Para falar um pouquinho sobre esse conteúdo, eu trouxe aqui três pizzas. O que será que a gente vai fazer com essas pizzas? A professora Kete já falou aí de comida, não foi? E agora eu estou trazendo as pizzas aqui, né? São pizzas que a gente cortou no papel, cortou no papel e montou, tá? Não são pizzas de verdade. O que é que vocês vão fazer? Preste atenção aí. Temos aqui uma pizza de, ó, duas, quatro, seis fatias. Uma pizza com três, seis, oito fatias. E uma pizza com quatro fatias. E eu vou começar dividindo aqui a metade de cada pizza dessa pra mim e pra professora Casey, porque ela gosta muito de pizza. Oba! Amo! Então, quando eu digo assim, eu vou pegar a metade dessa pizza e dividir pra professora Casey, pra mim, o que é que eu vou fazer com essa pizza inteira de oito fatias? Eu vou pegar, então, de oito não, né? Essa é a de seis. Eu vou dar a metade. Observem que eu estou dividindo aqui pela metade. Então, eu vou ficar com três fatias e professora Casey vai ficar com três fatias. Observem que quando a gente fala de metade, eu estou dividindo aqui pra quantas? Eu estou dividindo a pizza em duas partes, né? Então, eu fico com a metade, ela com a outra. E essa daqui que tem seis, oito fatias. Eu vou dividir a metade. Como é que vai ficar aqui? Quantas fatias cada uma vai receber? Então, eu vou pegar novamente aqui, ó, a metade. Lembrando, né, que eu estou dividindo aqui pra duas pessoas. A metade. Então, eu tenho agora, ó, quatro fatias de cada lado. E a metade dessa pizza inteira que tem quatro fatias. Quantas fatias cada uma vai receber? Se eu vou dividir a metade, quantas fatias cada uma vai receber? Então, eu vou pegar aqui, ó, duas fatias para cada. Então, percebam que sempre que a gente está dividindo aqui as pizzas pela metade, eu estou dividindo pra duas pessoas, né? Então, quando falar em metade, metade é uma divisão aí por dois. E quando a gente fala em terça parte? Eu tenho essa pizza inteira de seis fatias, mas eu só quero comer a terça parte da fatia. O que que eu vou fazer, então? Eu vou comer, ó, duas fatias. Porque eu estou comendo a terça parte. Isso quer dizer que eu estou dividindo essa pizza em três partes iguais. E eu só vou comer a terça parte. Ô, professora Kátia, e se, vê só, vai dividir pra três pessoas, não é? Será que uma poderia ganhar três pedaços, a outra ganhar só um pedaço? Ah, e essa divisão, ela não vai ser justa, né? Não vai ser justa. Não vai ser justa. Pois é. Então, se a gente tem uma pizza que o todo são seis fatias, e eu quero a terça parte, né? Eu vou comer a terça parte, então eu estou pegando essa fatia, essa pizza, e dividindo por três. Então, cada uma fica com duas fatias. Isso, e aí tem que ser igual pra todo mundo, não é? Igual pra todo mundo. E essa daqui com oito fatias, será que eu consigo dividir aqui na terça parte? Será que eu consigo dividir por três? Ó, se eu for colocar dois, 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 vão sobrar aqui, ó, duas fatias, tá? Porque aqui, pra que fique cada uma com a mesma quantidade, só pode ter duas fatias. Se eu der uma pra cá e uma pra cá, vai acontecer, professora Queijo, o que você acabou de dizer. Isso. Uma pessoa vai ficar com duas fatias. E aí não é justo, né? Não é justo. Então, essa aqui de oito fatias, e a de quatro fatias, não tem como eu dividir por três. Quando a gente fala em terça parte, é você dividir por três. Já quando a gente fala em quarta parte, o que a gente vai fazer? Se a metade eu tô dividindo por dois, a terça parte eu tô dividindo por três, a quarta parte, você vai o quê? Dividir por quatro. Então, se eu tenho uma pizza inteira de quatro fatias, e eu vou dar a quarta parte para a professora Casey, eu vou pegar essa pizza, vou dividir por quatro, e ela vai comer aqui, ó, uma dessas partes, entenderam? Então, a mesma coisa eu posso fazer, então, com a fatia, com a pizza de oito fatias. Por quê? Oito eu posso dividir por quatro e não vai sobrar, né? Resto. Por quê, ó? Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho agora quatro partes de um todo. Eu peguei a minha pizza de oito fatias e dividi por quatro, e aí eu tenho essa divisão exata. Cada pessoa vai receber aqui uma parte, então eu tenho aqui a quarta parte dessa pizza, ok? Depois que a gente conversou, né, um pouquinho, eu trouxe aqui as pizzas para explicar para vocês, e vocês entenderem o conceito de metade, quando eu estou falando em metade, eu estou aqui dividindo para duas pessoas. Quando a gente fala em terça parte, você vai pegar aquela quantidade e dividir por três, e a quarta parte você vai pegar e dividir por quatro. Pensando nisso, resolvam comigo agora esses probleminhas. Professora Casey, além de Nicole, chegou mais alguém por aí para participar da aula de matemática? Professora Kátia, tem várias crianças aqui participando. Temos aqui, olha, o Jonassi, temos o Dene. Que maravilha! Pois é, temos aqui várias pessoas. Falta chegar Lázaro, Samara, né? Estou aguardando a participação de vocês, viu? Isso mesmo. Estou aguardando. Mas vamos lá, de olho aí na telinha, viu, Nicole? Vamos lá, Nicole, participar junto comigo, pensar um pouquinho nesses probleminhas. Maria, ela tem um pacote com 18 figurinhas da Copa. Tá, né? Bem aí no auge, a Copa. Então, muitas crianças com álbum de figurinhas, colecionando figurinhas. E eu trouxe um probleminha envolvendo exatamente isso. Maria tem um pacote com 19 figurinhas da Copa. Sara tem... 18, professora. Ou, com 18 figurinhas da Copa, é isso mesmo. Sara tem a metade dessa quantidade. Quantas figurinhas Sara tem? Então, observem que o problema está trazendo a quantidade de figurinhas de Maria, mas não traz a quantidade de figurinhas de Sara. E é exatamente isso que quer saber na pergunta. Como é que a gente vai achar um resultado? Através ali, ó, daquela palavra que falou a metade dessa quantidade. Por isso que a gente precisa interpretar o problema. Se Maria tem 18 figurinhas e Sara tem a metade dessa quantidade, que quantidade é essa que está se referindo? É a quantidade de Maria. Qual é a metade de 18? O que é que você vai fazer para responder esse probleminha? Já pensou aí, Nicole? Quantas figurinhas Sara tem? A metade de Maria. E quanto é a metade de 18? Já responderam. Já responderam? Então, conta aí para a gente. Isabela também está participando, viu? Nicole e Nuala. Nuala disse que 9. Muito bem. Chegaram as meninas aí, ó. Muito bem. Elas são sempre participativas. Exatamente. Você vai pegar o 18 e dividir aí, né, para duas pessoas. Se a gente está falando em metade, você vai pegar o 18 e dividir para dois. Quantas vezes o 2, ele cabe no 18? Então, se você for contando aí, vai dar, né, eita, quem colocou esse resultado aqui não era 4, é justamente 9, né? 9 vezes 2 vai dar 18. Parabéns, viu? Isabela e Nuala. Isabela, Nuala e Nicole. Isabela, Nuala e Nicole. Olha aí as meninas que sempre participam. Quem gosta de comer chocolate? Olha essa barra de chocolate. Ela já vem aí dividida, né, em tabletezinhos para você comer com moderação. Roberta comeu a terça parte da barra de chocolate. Quantos tabletes ela comeu? Quantos tabletezinhos desse aí do chocolate ela comeu? Está dizendo que ela comeu só a terça parte. Ela não comeu a barra toda, ela comeu a terça parte. O que vocês têm que fazer com essa quantidade aí do chocolate? Contar a quantidade de cubinhos que tem aí, né, de quadradinhos. Qual é o total de quadradinhos que tem aí? Se ela está comendo a terça parte, você vai ter que pegar esse total e dividir por 3. Ou também você pode olhar para a barra de chocolate, olhar linha e coluna. Se tem 3 linhas e todas elas com a mesma quantidade, se ela comeu a terça parte, então você vai pegar ali a barra, dividir em 3 e ela vai ficar com uma parte daquela, né? Já que ela está comendo a terça parte. Então como é que fica aí essa divisão? Você tem o total, que são 18 quadrinhos aí de chocolate, dividido por 3, então a gente vai achar como resultado 6. Por quê? O 3 cabe 6 vezes dentro do 18. Exatamente esse resultado. Vocês pensaram assim, meninas? E aí, pensaram assim, professora Casey? Respondam aí, meninas. Quero saber. Muito bem, então vamos lá. Nossa aula está chegando ao fim e eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Amanhã eu faço o resgate dessa tarefa, tá bom? Então vamos lá. Noala, olha aí Noala contemplando seu nome no probleminha. E Noala acabou de responder aqui, viu? 6 quadradinhos cada uma come. Isso mesmo. Noala comprou 20 laranjas e usou a quarta parte para fazer um suco. Com quantas laranjas ela fez o suco? Se ela tinha 20 laranjas e só usou a quarta parte, como é que vocês vão chegar ao resultado dessas laranjas? Contem para mim. Amanhã eu vou trazer o resultado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.